Olá, Alexia. Carnaval. Me fala, o que é? É uma loucura. Todos os gringos do mundo vão para o Rio de Janeiro para o Carnaval. Me explica, o que é Carnaval? É a maior festa ao ar livre do mundo. Tá, debatível. Mas é uma festa enorme, com as ruas cheias de pessoas quase peladas, né? Não, não exagera. É uma festa nacional, que é de norte a sul do país. Quase todos os estados fazem essa festa. Então, o Carnaval de Olinda é muito famoso. O Carnaval de Salvador é o mais famoso de todos. O Carnaval do Rio de Janeiro também todo mundo ama. Tá. Pode me explicar uma coisa? Porque eu acho que a maioria dos gringos, quando eles pensam, no Carnaval é somente o sambódromo no Rio. Tipo, o desfile que eles têm. O desfile das escolas de samba. Exatamente. Não. Por menos eu sei que meus pais têm essa margem de Carnaval. É mais disso? É só isso? Não. Me explica. É muito mais do que isso. No Rio de Janeiro, eu posso falar com segurança, porque todos os meus carnavais foram lá, tem o sambódromo, né? Que é onde tem o desfile das escolas de samba do Grupo A e do Grupo B e Grupo C, se não me engano. E elas concorrem ao prêmio de melhor escola de samba, que é Enredo, que é a música que eles cantam. Enredo? Que eles são o quê? É a música que eles cantam. O Enredo da Escola de Samba. Ah, seria tipo o... Qual seria a palavra em inglês? Ah, está na ponta da minha língua. Não lembro. Bom... Mas é a música que as escolas de samba cantam. E cada ano é sorteado um... Como é que se diz? Um assunto. Um tema. Um tópico. É um tema novo. Esse ano, censuramente, eu não sei qual é. Eu não estou lá. Mas dá um exemplo de um tema normal. É... Pode ser a cultura baiana. É, na verdade, eu acho que já teve de grandes figuras do Brasil. Ah, tipo... Tipo o Chacrinha, que foi um grande apresentador brasileiro. Pode ser o Santos do Bom. Sim, exatamente. Sim. Grande personalidade. E aí, cada escola tem uma hora e quarenta de desfile. E todos os participantes têm que saber de cor a música. E, enfim, é uma grande festa. As pessoas pagam para ir, tem camarote. É, realmente é uma coisa. É impressionante. Eu já desfilei uma vez. Sério? Eu não sabia. Quando? Faz... Quantos anos? Cinco anos atrás. Eu fui com a minha mãe. A gente comprou uma fantasia. E nós dois desfilamos. Em qual escola? Era na Rocinha. Caraca. Aham. E a escola mais famosa seria o quê? Bom, Mangueira. Mangueira, né? Beija-flor. Portela. Salgueiro. Não tem uma mais famosa. Salgueiro, então. Portela. Portela? Portela. Portela. Que é da águia branca. Cartola, né? Isso. Verde e rosa. Não. Não, cartola... Desculpa, cartola é da Mangueira. Ah, Mangueira. Desculpa. Bom, e o Salgueiro tem a melhor bateria de escola de samba de todos os tempos. Tá. E só pra explicar, uma escola de samba é um grupo de pessoas que treinam juntos. Trabalham pra isso o ano inteiro. Vivem disso e trabalham pra isso o ano inteiro. Passa com que eles estão treinando música, dança, essa... sei lá. É uma produção inteira, né? É teatro, é tudo. Não, é impressionante. Os carros alegóricos que eles colocam na avenida é algo impressionante. Sim. Bom, enfim, e além dessa parte, tem os blocos de rua. Tá, me explica o que é um bloco. Um bloco, vou explicar bem simplesmente. Simplesmente é. Eu posso explicar se quiser. Vai, quero ver a sua explicação. Um par de rua louco. Só um monte de pessoas na rua, indo louco. Tem blocos profissionais e tem blocos amadores. Normalmente tem música. É um grupo de pessoas que se juntam e começam a tocar uma música. É pronto. É isso. E as pessoas vão chegando pra participar dessa festa. Só que não é música tipo David Guetta, sabe? Não são músicas de normais. Não, é samba. É marchinha de carnaval. É. E axé, às vezes. É, e às vezes é uma coisa meio tipo esporádico que, sei lá, tipo, do nada tem um bloquinho agora em Santa Tereza. Agora tem um bloco no centro. É. Que você gosta. O bloco mais famoso de todos é o monobloco. O monobloco... Você estava falando do Rio, né? Do Rio de Janeiro. É, porque bloco de rua é uma coisa do Rio. Você acha? Sim, porque em Salvador são estereoelétricos. Tá. Então tem uma grande diferença. Tá. E só pra dar um aviso que, normalmente, quando a gente está falando sobre o Brasil, a gente faz generalizações. Uma generalização. Uma generalização. Nossa, peraí. Uma generalização. Exatamente. É uma boa palavra para evitar em português. Generalização. Sim. Quando estamos falando do Brasil, às vezes estamos falando do Rio, porque somos cariocas, né? Alex, é carioca e eu moro. Somos cariocas, é ótimo. Então, eu sou carioca. Tá. Mas, Alex. Nossa, o Carnaval de Minas Gerais também. Desculpa, Minas. Esqueci de falar de vocês. É, Minas, Olinda. Deixa eu voltar a falar sobre os blocos. Tá, pode voltar. Bom, e aí tem os blocos profissionais que, normalmente, existem carros enormes, tipo caminhão, que os cantores ficam lá em cima com água e etc. Eles que puxam o bloco. Então, tem um microfone na mão puxando o bloco. E atrás ou na frente desse caminhão vem a bateria do bloco. É. Só que, assim, os blocos que eu mais gosto, que são os mais legais, são os mais afastados e que só a galera legal conhece. E é afastado, quer dizer, que... No centro da cidade, não na zona sul. Mas, geralmente, é afastado, quer dizer, alguma coisa que está longe. Alguma coisa que você não desce da sua casa e não está ali. É que você tem que pegar o metrô ou o ônibus. É uma palavra que não... Eles não te ensinam muito na escola. Afastado. É. Bom, e eu fui uma grande fã do carnaval por muito tempo, mas hoje em dia eu cansei bastante porque envolve muita disciplina, muito cansaço. Então, você tem que... Não tem onde lugar... Não tem a dia. Não tem a dia. Ir ao banheiro. Exatamente. Fazer xixi é impossível. É impossível. Você acaba tendo que fazer na rua. Infelizmente, eu estou aqui admitindo. E é verdade isso, porque não tem infraestrutura. É. Alex, posso ser bem sincero? Posso? Claro. Não pergunto. Eu odeio o carnaval. Eu sei que você odeia. Porque eu... É uma aglomeração de pessoas. Eu sou meio claustrofóbico. Eu tenho ansiedade. É uma coisa... Eu realmente sinto pânico. Tem milhões de pessoas na rua cantando. Eu preciso fazer xixi. Estou morrendo de medo, ansiedade. É legal ver uma vez e uma vez só. Se você sobrevivesse... Sobrevivesse? Sobrevivesse. Não. Se você sobreviver... Sobreviver. Então tá bom. Uma vez só. Na verdade, assim... Eu tive um ano que tive um grupo de amigos que a gente montou uma fantasia em conjunto. Que era um dragão. Sim. Tipo um dragão chinês. Eu lembro. Eu já vi imagem. E foi o máximo esse carnaval. Muito legal. Só que você não pode andar com seu celular. Aquelas coisas todas que eu já falei mil vezes aqui sobre o Rio de Janeiro. Sim. E é isso. E exigi muita disciplina. Mas foi o melhor carnaval da minha vida. Sim. Então acho que... Resumindo. Se você quer ir para o Brasil... Vá. Você pode ir. Se você quer festa, loucura, vai para o carnaval. Faça uma vez e já. Né? E é isso. É. Eu indico que todo mundo tenha essa experiência uma vez na vida. Até duas. E depois vão para outros lugares. Tá bom. Mais alguma coisa, Alex? Não. Só isso. Tchau, tchau.